E o novo Volkswagen Taos tem os seus detalhes da versão de lançamentos divulgados, esse que aparece aí no seu vídeo, olha que carro bonito e bacana hein pessoal, seria aí o primeiro SUV da marca feita lá na Argentina, o modelo pertence ao segmento de SUVs compactos e deverá ser lançado oficialmente na metade deste ano de 2021, é pelo menos a expectativa. Vieria aí com um motor turbo com capacidade de 1.4 litro que possui aí 150 cavalos e 25,4 kgfm de torque, a transmissão seria automática, tip tronic de 6 marchas e tração dianteira. E também existe uma promessa da Volkswagen em disponibilizar uma unidade 2.0 litros turbo com 230 cavalos e 35,6 kgfm, câmbio automático DSG de 7 marchas e tração nas 4 rodas, a produção do Taos seria na Argentina e os preços ainda não se sabe né, mas pode ter certeza que vai vir bastante caro, afinal todos os carros estão vindo caros para o Brasil. Mas esse é o novo Volkswagen Taos, o que você achou da aparência dele? Bonito ou não? Deixe sua opinião embaixo.